Marte Mistério Mas a história, a grande ilusão é do Enrico Lotti com o Alfredo Castelli, né, dividindo o roteiro E o Luigi Coppola fazendo os desenhos Isso aqui foi lançado em 93, no número, acho que foi número 130, 130, alguma coisa Lá na Itália, originalmente E o Dylan Dogg foi lançado aqui em outubro de 2023, quer dizer, um ano e meio, praticamente, depois História original da Dylan Dogg 79 Aqui a gente tem os roteiros do Chiaverotti com o Rinaldi nos desenhos E coincidentemente também é de 93, a revista, né, originalmente lançada na Itália em 93 Bem, vamos começar com Marte Mistério Aqui a versão ainda em 100 páginas A gente tem uma história completa que vai mostrar o Marte Mistério envolto num grande mistério O retorno de umas duzianas É um grupo indígena que vivia na Sierra Nevada, né, naquela cordilheira que fica na Califórnia É o único lugar com neve porque ele é muito alto em meio ao deserto, muito próximo do deserto E esse grupo indígena foi sendo extinto pelo avanço dos invasores brancos Desde o século XIX, principalmente no século XIX, os últimos foram morrer no século XX Já na segunda metade do século XX, o último Iana morreu E nessa história, de repente, eles aparecem e viram celebridades São indígenas sorridentes E todo mundo parece vir o Frison, como se eles fossem os novos Beatles E todo mundo quer falar sobre eles, eles precisam de ajuda Eles tomam completamente a agenda de qualquer entidade Seja de proteção, seja de própria existência política e tal E o Marte, ele começa a ficar incomodado e fazer questionamentos Questionamentos que ele faz na televisão Que vão incomodar a galera a ponto de querer linchar ele O Java também parece não se afetar com essa histeria coletiva que está se gerando E aí a gente vai acompanhar tentando entender qual é o lance desse retorno Desse povo indígena Existe toda uma relação com algum sonho que todo mundo parece ter tido Num dia específico, um dia antes desses carinhas retornarem Que mostram o símbolo Mas no caso, algumas pessoas, elas sabem que o sonho eles não param na chegada dos indígenas Mas com os próprios indígenas ameaçando, ainda sorrindo, com uma arma Então quem sonhou até essa parte, quem sonhou até a parte dos indígenas aparecendo Está amando esse grupo Quem sonhou um pouquinho depois com a ameaça da arma Sabe que tem alguma coisa errada E o Marte é uma dessas pessoas Bem, ele vai acabar enfrentando, na verdade, toda essa questão de histeria coletiva Como se ele fosse... ele vai ser acusado de racista Por querer questionar a existência desse povo que era para ter sido extinto Como que eles sobreviveram, o que aconteceu com eles E bem, a história vai se desenvolver no melhor estilo teoria conspiratória Vai aparecer os homens de preto Vai desenvolver a história, justamente, dos hianas Do desaparecimento, da morte Dessas pessoas, desse povo Então, a gente vai ver todo esse panorama histórico Ao mesmo tempo que o Marte começa a tentar entender Quem são esses personagens Quem são essas pessoas E fazer sobreviver aos seus inimigos Que, basicamente, é toda a humanidade Que está nesse frisson Para tentar trazer... Gostando, né? Falando que os Yahri, eles estão de volta E todos amam os hianas Na verdade, é os hianas, mas os Yahri Que é um povo específico desse grupo Legal, divertido É uma narrativa bem bizarra Da forma que se desenvolve Porque o Marte e o Java Parecem as únicas duas pessoas Que conseguem ainda ter capacidades cognitivas De pensar o que está acontecendo Questionar por que esse pessoal apareceu só agora A forma como eles apareceram Bem... gostei Achei bem legal A outra história que eu trouxe é Dylan Dog, Fada do Mal Pela capa você já vem uma referência óbvia Ao boneco assassino O Chucky Esse boneco Ele vai aparecer Como se fosse uma narrativa paralela Ele tem seu próprio desenvolvimento mortal Ao longo da história Mas a trama principal É que o Dylan Dog vai para uma cidadezinha Na Irlanda Ele até passa mal Porque ele vai de barco e tal Mas ele não curte muito barco E aí ele vai tentar ajudar uma garota Que contratou ele Que ela tem poderes estranhos Ela é chamada de Banshee Banshee na mitologia irlandesa É praticamente um espírito Que anuncia a morte Ele tem várias representações E ela tem essa... Como se fosse uma maldição Que acompanha ela desde o nascimento A gente vai descobrir um pouco mais Sobre esse passado Mas o que motiva essa garota a chamar o Dylan Dog É que o pai dela morre De forma misteriosa Cai duro um dia A gente sabe que é por causa de uma música Que ele escuta A gente não sabe por que que essa música é tocada Como que essa música aparece Mas de repente No velório do pai dela O pai acaba levantando da tumba E tacando terror Não como um zumbi necessariamente Embora ele tenha esse início meio agressivo Contra uma amante que ele teve durante a vida Mas existe um... É como se o pai dela Ele voltasse à vida Tivesse consciência Certa consciência de morte Mas ele é uma pessoa normal Embora tenha um... Uma ânsia por alguma coisa Uma obsessão Por algum elemento Que a gente vai ver ao longo da história Eu não quero falar as descobertas Porque as descobertas vêm mais pro final Elas têm várias pistas que vão ocorrendo Aqui ao longo da... Ao longo da narrativa Mas é o encerramento que vai revelar realmente Tudo o que está acontecendo Mas... Enfim A história se desenvolve de uma forma bem interessante Numa pegada muito de... De filme de terror De maldição Acompanhar esse... Boneco assassino Esse Chucky Que chama de... Bibi É... Bem divertido Porque ele é completamente sádico Como o outro... O Chucky Que a gente conhece da televisão Que agora tem seriado Mas tem alguns poderes Um pouquinho diferentes Que vão tornar ele Ainda mais... Perigoso Inclusive com poderes De transformar Os seus... As suas vítimas Enfim Tem até... Espaço Para um grande... Besouro Um besouro gigante Como o Dylan mesmo Diz no estilo... Filme sci-fi dos anos... Dos anos 50 De sci-fi de terror Dos anos 50 Para atacar E matar geral Aqui Enfim Essa é a Dylan Dog Número 77 Ou... Número 37 Que corresponde a 79 Na Itália E... É... Mais uma história de terror divertida Lembrando que o Chucky Ele estava no seu auge No comecinho dos anos 90 Com vários filmes sendo feitos Esse foi Martin Mister E Dylan Dog Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Presto Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Gal Onde eu falo sobre filmes e séries Tem link na Amazon Qualquer compra no link na Amazon Ajuda muito a trazer Coisas diferentes É... Quadrinhos que não sejam Aqueles mais... É... Tradicionais E tem também O Fortaleza Quântica Que pode conhecer Onde eu, amigos meus A gente conversa sobre filmes e séries E quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações Procure o Spotify Na cor de qualquer outro Agregador de áudio A gente vai ficando por aqui E eu espero que vocês comentem Vocês leram A Grande Ilusão? Gostam do Martin Mister ou não? Leram o Dylan Dog A Fada do Mal? A gente conversa nos comentários E é isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos